Oi, gente! O Funciona Mesmo de hoje é muito legal porque eu vou testar cílios magnéticos. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, hashtag 3 milhões de NINASECRETS, deixa um joinha que é muito importante para a divulgação e clica no sininho para receber todas as notificações. Vocês que me recomendaram esse produto pelas directs do Instagram, inclusive se você não me segue lá, vai seguir a NINASECRETS com dois is. Eu comprei, comprei no Amazon, mandei entregar numa viagem que eu estava. Não achei para comprar no Brasil, mas eu acho que em breve chega. Então eu queria testar em primeira mão para vocês. Eu paguei 4 dólares, mas estava variando entre 3 dólares, 15 dólares, dependia muito do vendedor. E tinham vários modelos de cílios. Eu comprei esse aqui porque era o mais pronto-entrega que tinha, mas pelo site não dá para ver muito como que é. Esse se chama CT42, eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo para vocês. E eu achei muito fofo que vem nessa embalagem, nessa caixinha, que eu vou usar para guardar meus cílios postiços. E por que essa caixinha é especial? Porque aqui é um imã, então os cílios grudam, então não cai. Olha que mágico, gente! Vem 4 cílios, porque vai um cílio em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo. Porque eles grudam e é muito maravilhoso. Então deixa eu mostrar para vocês como funciona, ó. Esse cílio aqui, o imã está embaixo dele e esse o imã está em cima. Então eles grudam! Ó! Não é demais, gente? Eu não achei esse modelo maravilhoso porque é muito curtinho, mas eu ainda não testei no meu olho. Vamos testar juntas. Não vem nenhuma instrução, mas eu estou adivinhando aqui que esse é para esse lado, porque o cantinho externo é um pouco mais comprido. Vou testar primeiro sem máscara de cílios para ver como é que fica. Vou testar nesse olho. Então, ó. Vou colocar o de baixo aqui, que é o que tem o imã por cima. Aqui, bem rente a minha raiz dos cílios, por baixo dos meus cílios naturais. Ai, é muito estranho. E aí eu venho... Não foi! Peraí, eu preciso me olhar melhor. Vou inverter a ordem. Vou começar com o de cima primeiro. Eu estou focando mais no cantinho externo, porque esse cílio é bem pequenininho. Não, deu errado, deu errado. Não é assim. A ideia, gente, é realmente não usar cola. É só juntar as duas partes. Ó, juntou! Isso aqui fica muito horroroso, isso! Foi a melhor tentativa até agora, mas ficou muito pra frente. Não ficou pertinho da minha raiz, sabe? Eu vou fazer um teste agora com máscara de cílios. Então, eu vou passar bastante camada de máscara de cílios. E aí, eu vou tentar colocar os cílios postiços. Bom, com máscara, então, é mais fácil de posicionar aqui. Grudou certinho. Só que o problema é que eu não gostei desse modelo. Achei muito esquisito. E ele é muito reto. Eu até tentei fazer assim pra dar uma curvadinha, pra encaixar melhor nos olhos. Mas não fica curvado, ele fica reto. Só tô posicionando em cima. Grudou no espelho. Gente, grudou, só que ficou horroroso. Porque ele é muito reto, ele não segue a curvatura do olho. Eu tentei dobrar ele, só que não rola, ficou horrível. Demorei mais pra colocar esses cílios do que cílios normais. Mas tá, vamos supor que deu certo. Quanto tempo será que isso dura? Será que cai ao longo da noite? Será que se eu esbarrar assim, ó? Será que sai? Ah, cocei meu olho. Ó, cocei meu olho, já saiu. Aí você perde e cai os cílios. Tem um modelinho que ele é maior. Só que não tinha pra entregar muito rápido quando eu comprei. E ele tem um imã no começo e no final. Eu acho que pode funcionar melhor. Mas achei uma porcaria. Seria legal se tivesse um cílio parecido com esse. Só que em cima você cola. E aí embaixo você vem só pra dar um double volume, sabe? Você gruda embaixo. Seria muito legal isso. Mesmo pra quem não sabe colocar cílios postiços, eu não acho que é uma alternativa super maravilhosa. A ideia é muito legal, mas... Enfim, não funciona não. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixem muitos joinhas. Um beijo e até mais. 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 Obrigado.